E aí pessoal, quem fala é João, Sublivencia, trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft, nossa série terceira. É, mas eu falei, pessoal, que eu ia terminar a casa, e eu terminei. Ó, vou mostrar a casa. Ela é pra eu colocar mais um pouquinho de gordura. Tá, está bom. Ó, fiz um dedalhinho ali, um dedalhinho. Aqui eu fiz até um baú, porque aqui ó, pra guardar os ídolos, que eu não tô servindo mais pra mim. E hoje, pessoal, a nós vai minerar naquela caverna. Na caverna do segundo episódio, que a nós achou no segundo episódio, no primeiro, não lembro. Aqui ó. A nós vai explorar aqui. Nossa, ele já tem lava, pessoal. Nossa. Que bom. Ele já tem lava. Eu não vou pegar carvão, porque... Tá sem carvão também. Eu não vou lá em casa pegar carvão, não. Pegamos, sim. Todo esse carvão aqui. E eu já... Fazer mais tocha. Tá, 16 tocha. Depois eu faço mais, se acabar. Incubro ali, ó. Nossa, eu não sei lutar. Nossa, eu vou botar uma galinha. Um bicho, porque eu tô sem carne. E eu não tô com vida. Ah, eu morrer já era. Todos meus índices. Olha ali, uma galinha. Tá ali e já tá correndo de mim. Porque tá com medo, né? Não acertei nenhum, ó. Nossa, não acertei nenhum. Que vergonha. Eu tenho carne aqui. Eu saí e deixei a porta aberta. Tá. Um corpo vem aqui e explode tudo. Tá bom. Como é um negócio assado, eu já volto com vocês para esquentar. Voltei aqui, pessoal. Já esquentei o negócio e aproveitei e fez os negócios ali. Botar aí aqui. Tá, matei. Eu parava mais uma coisa ali e eu matava. Fazer um arco já. O que é, João? João é... Sabe fazer tudo já no Minecraft, vai. Tá ali. Nossa, ali. Eu já achei. Eita, saiu três subindo uma vez. O que é isso? Eu vou apanhar aqui. Nossa, saiu três subindo uma vez. Nossa, saiu três subindo uma vez. Agora eu preciso destruir isso aí. Nossa, eu vou morrer. Eu vou deixando passivo porque eu não gosto de minerar no negócio. Porque vem um bichão aí, um craque aí, que eu tô minerando e depois eu morro e perdo tudo nas vidas. Nossa. Eu morri ainda. Nossa, ainda eu morri. Nem tempo. Não dou nem tempo. Nossa, não deu nem tempo. Comenta aí, pessoal. Comenta aí. É... Sobrevivência no gelo. Comenta aí porque eu vou atender. Tá gelado aí. E aqui tá um gelado. Minha coberta na minha cabeça. Eu gravando vídeo ainda. Na cama do meu... Do meu irmão ainda. Nossa, aqui é quentinho. Tá, deixa eu colocar a picareta aqui. Nossa. O que eu não gosto agora eu vou deixar assim. Com o meu ferno aqui. Tá bom. Tá bom. Agora eu me negoo porque não tá saindo o zumbi. Não tá mais saindo o zumbi. Eu demorou muito pra acabar também. Nossa, eu não tô quebrando o negócio. Pronto. Tá. Nossa, um monte de trigo. Tá. Eu nem preciso pegar mais. Nossa. Muito fácil, pessoal. Não quero que eu inspire. Ali tem um diamante. Tá. Daqui a pouco a gente... Eu vou... Eu acho que eu vou nesse vídeo. Eu acho que nesse vídeo eu vou... Eu vou fazer... Eu vou pegar um cavalo. É. É, eu vou fazer isso mesmo. Depois, no outro vídeo. Eu vou pegar um cavalo. Agora eu vou melhorar lá embaixo. Que eu vou destruir aqui. Sabia que tinha lava. Eu já tinha lava. Cheguei aqui embaixo e já tinha lava. Eu não sei quantos metros eu tô aqui. Tá. Tá bom. Essa caverna não é muito... Muito negócio. Então eu já vou no outro lugar. Porque essa caverna é muito ruim. Não tem minério. Não tem nada. Então eu vou no outro lugar. E eu vou morrer aqui porque eu sou... Não sei equilibrar no super-agipal. Tá. Eu tava aqui, mas... Nossa. Nossa. Tem um ferro ali. Eu não vou pro lado aqui. Porque eu não sou besta. Nossa. Ia quebrar uma vinha. Vou pegar um pitão aqui pra fazer... Vou seguir um pontinho. Tá. Sempre vou ver aqui. Embaixo aqui. Porque... Ó. Ó. Tem lava. Tem negócio. Então eu morro. Porque você viu ali, é, pessoal. Ali tinha um monte de lava ali. E eu não tô conseguindo quebrar o ferro. Que que é isso? O ferro tá na minha cara. Tá na minha cara. Nossa. Que árvore disso. Tá bom. Tá. Um monte de minuto. E eu não peguei nenhum minério. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, pessoal. Ligado que você gostou. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Inscreve no canal. E deixa o... E coloca o... Aperta o sininho, pessoal. Não deixa. Não quero... Não quero a notificação do João. Mas... Você deixa a notificação do João, pessoal. Por favor. Me ajuda muito. Dá o like também. Eu vou subir ali. E eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. É... Por favor, pessoal. Eu... A se eu gostar desse... 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 Dessa série. Você deixa o like. Compartilhe no... No WhatsApp. Por favor, pessoal. Obrigado, pessoal. Tudo que você fez no meu vídeo. E eu fui. Obrigado. 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 Tchau.